A recuperação dela que não é fácil, vai demorar 3 a 4 meses pra ela poder ficar bem de novo. E se Deus quiser, vai ficar. Ela conta pra mim que até agora não recebeu nada de auxílio financeiro por parte da família do menor. Pra comprar um remédio, pra dor. E ela me fala, parra, é diferente um remédio que é dado no hospital do remédio que a gente toma em casa. Remédio no hospital é ministrado na veia. Ele tem um efeito muito maior, muito mais rápido. Faz muito mais sentido do que o remédio que você toma via oral. Demora muito mais pra fazer o efeito. E no hospital, os médicos estão te acompanhando. Só que ela não podia ficar internada mais. O que cabia ao hospital, o hospital fez. Ela vai ter que se recuperar em casa. Quem que banca as contas dela agora? Uma manicure que ganhava por diária, por serviço prestado. Não pode trabalhar agora. Quem que banca isso? Os custos de fisioterapia que ela vai ter que fazer. Medicamentos, fraldas e assim por diante. Os dias parados que o marido dela tá afastado do serviço. Quem que banca isso? Nós separamos a entrevista em alguns trechos. Vou trazer pra você agora o primeiro deles. Falando da dificuldade que ela tá vivendo agora. Diante de um acidente que ela não imaginava que fosse acontecer. Vamos ver. Thais, hoje você conseguiu sair do hospital? Eu saí ontem. Ontem? Ontem, isso. E como é que você tá? Ah, eu tô bem limitada. E também é... O fato de vir pra casa é bom, só que a gente não tem as coisas adaptadas aqui igual o hospital, né? E você, Thaisa, você teve que passar por cirurgia? Me conta um pouco. Sim. Teve a primeira cirurgia de emergência, né? E a do fêmur. A gente foi colocado placas, né? No fêmur. E ontem, antes de ontem, foi feita a cirurgia do tornozelo. Você teve fratura, então, no fêmur e no tornozelo? Ah, mas eu também tive na bacia e na crávícula. Nossa. E como é que estão as tuas dores agora? Ah, dói bastante. E também os medicamentos que a gente toma em casa e que tu toma no hospital também é diferente, né? O hospital é mais forte. Então, tá sendo bem... Tá sendo bem difícil a adaptação, assim, do... E o que os médicos falam da tua recuperação? Quanto tempo você vai conseguir voltar a andar? Ah, é bem relativo. Eles falam três meses, eles falam... Às vezes falam por semanas, né? Falam, ah, oito semanas, fala... O médico mesmo me deu uma testada lá de 120 dias. Então, é bem relativo também, normalmente você também... Hoje você tá deitada. Isso, agora eu tô deitada. E você não consegue andar, por exemplo? Não, não consigo andar, não consigo sentar, Não consigo ir no banheiro, não consigo fazer nada sozinha. E o Victor vai ter que te ajudar em todo esse processo? Isso, ele tá me ajudando bastante. Em todos os processos, assim, pra trocar fralda, pra tomar banho. Nossa. E o Victor, como é que vai fazer pra trabalhar daí? Ele pegou um atestado, né? Mas o atestado dele acaba essa semana. Nossa. O pessoal do trabalho dele estão ajudando bastante, estão revezando, diminuiu a carga horária de trabalho dele, né? Mas, mas mesmo assim, a gente vai ter que estar revezando entre amigos e família. E tentar dar um jeito, né? Com a minha sogra, minha mãe, com a minha irmã, a gente vai revezando. Você viu o que ela falou? Tá tirando das economias dela pra poder pagar conta. Eu perguntei pra ela sobre o dia do acidente, se ela se lembra. Porque a pancada foi muito forte, você viu? A moto foi pra um lado, ela foi pro outro. Perguntei pra ela se ela se lembra. E ela vai contar detalhes agora de como foi essa batida. Preste atenção no que ela diz com relação ao semáforo. Porque algumas pessoas podem ter pensado assim, ah, o semáforo tava abrindo pro cara e fechando pra ela. Teve nada disso não. Roda. Eu tava indo trabalhar, né? E na rua tava sem trânsito, né? Normalmente no feriado não tem ninguém. Na rua, principalmente no centro, né? Aí eu tava, eu trabalhei na Fernando de Noronha. Aí eu tava virando a Paranaguá, fui, entrei na Fernando de Noronha, e o sinal tava aberto. O sinal da Fernando de Noronha com a JK. Tava aberto, tava... Tipo, é aquele lá... Eu não sei quantas... Vai descendo os pontinhos. Um pontinho só, sabe? Então, não tinha acabado de abrir, e também não ia... Pra Fernando de Noronha, você já reduz a velocidade, porque é uma curva, né? Então, ali eu já tava devagar. Aí eu vi o sinal aberto, continuei andando, né? Porque normalmente se eu vejo de longe que vai fechar, o que tá fechado já parou completamente, né? E eu continuei andando. Conforme eu fui andando, eu já tava no meio da pista, o carro, ele tava descendo, descendo, correndo e buzinando. Aí não deu tempo de eu ter reação, por mais que ele estivesse devagar, eu já tava no meio da pista. E aí ele tava descendo e acelerando e buzinando, e me pegou no meio. Na hora da batida, eu bati, né? E aí eu não lembro, assim, de ter caído, eu lembro só de ter batido. E aí depois eu lembro de algumas pessoas ao meu redor, não sei se eram trabalhadores, que estavam ali em volta, se eram pedestres também, porque eu lembro que tinha pedestres. Se você for ver no vídeo, tem pedestre andando ali, né? No vídeo. Tinha pedestres, eu acho que essas pessoas, outras pessoas também de moto, pararam à minha volta, eu lembro de ter que viver, várias pessoas à minha volta, e logo em seguida os socorristos. Ou seja, não teve a possibilidade dela estar passando quando o sinal tá fechando. Tinha corrido duas luzinhas ali, tinha um tempão pra poder passar, 30, 40 segundos pra poder passar. Foi baita responsabilidade do carro. Menor de idade, que nem dirigindo eu não podia estar, né? Eu perguntei pra ela sobre isso. Falei sobre a irresponsabilidade no trânsito. Alguém que é menor, que não tem carteira, que foge do local do acidente. O que passa no seu coração? Qual que é o sentimento que você tem sobre alguém que mudou a sua vida por completo? Existiu uma Thaisa antes, e agora tem uma Thaisa depois do acidente. Ela vai se recuperar? Vai. Mas ela fica com sequelas pro resto da vida. Uma fratura, gente, de perna, a pessoa sofre pro resto da vida. O trauma que ela ficou da batida, ela vai ter coragem de novo de pegar uma moto? Como é que fica isso? Ela fala sobre a responsabilidade no trânsito. Vamos ver. Assim, em questão de ser menor de idade, de não ter carteira, isso pra mim não foi o problema. Tipo, pra mim o problema foi a pessoa não ter prestado socorro, não ter olhado pra trás, visto se eu tava bem, se eu tava viva. a pessoa ter fugido do lugar. E sem contar que, tipo assim, quem causou a imprudência, quem causou o acidente foi ele. Então, como ele causou, ele deveria ter lhe prestado um socorro, ter visto se aconteceu alguma coisa. Então, tipo assim, o que eu me senti mal foi da situação de ter me deixado lá, da pessoa causou um acidente, do qual eu não tive culpa, e me deixou lá. Me deixou lá no chão. Isso que eu fiquei mais, mais assim, foi o que me pegou mais, o que me deixou mais baqueada, sabe? Se você pudesse encontrar esse jovem, o que você falaria pra ele? Ah, eu ia falar que isso não se faz. Com qualquer pessoa. Eu acho que se você atropela até um animal que seja, na rua, na pista, a gente presta socorro, a gente vê se tá bem. Pra um veterinário, é o normal, é o mínimo, né, que a gente faz ter empatia por um ser humano, né? Então, tipo, pra mim, eu achei muito desumana essa atitude. Desumana a atitude do motorista que fugiu sem prestar socorro. não se importou em saber se ela tava viva ou morta. Se ela tinha morrido ou não na batida. Ele simplesmente pensou nele. Ele pensou nele em deixar o flagrante pra trás, em fugir pra não ser pego. Só que depois que ele viu que tinha câmera de segurança, tava lá na JK, meu amigo. Tudo ali consegue identificar onde ele tava. Então, tem tudo isso. Eu perguntei pra ela pra poder encerrar a entrevista sobre ajuda. Se ela tá recebendo alguma ajuda. Ela disse que os advogados se procuraram. O advogado dele procurou o advogado dela. Mas ajuda financeira pra custear o tratamento que ela tá bancando até agora? Por enquanto, nada. Vamos ver. Acho que sábado, o advogado deles entrou em contato com o meu advogado. Foi essa única... o único contato que eles tiveram. Eles não falaram diretamente com a gente. O advogado deles entraram em contato com o nosso advogado no sábado. Apenas sábado. Você espera que a família de alguma forma tente recuperar todo esse prejuízo que você tá tendo agora e que você vai ter daqui pra frente que você tá ficando sem trabalhar, sem ter renda, seu esposo tá comprometido também, a sua saúde tá debilitada? Sim. Olha, eu espero que a família assuma a responsabilidade, já que perante a lei ele não pode assumir a responsabilidade, já que a família que é responsável por ele, então a família tem que se disponibilizar pra ajudar de alguma forma aqui com os meus custos, com os meus medicamentos. Tá sendo bem difícil. Ontem a gente teve que comprar algumas coisas pra poder adaptar aqui em casa, travesseiros, fraldas, medicamentos, eu tô tirando de recursos que eu tenho guardados assim, meus, de contas, né? Tá sendo bem difícil, mas se Deus quiser, logo, logo, né? Eu ser jovem, não tenho saúde, eu acredito que logo, logo eu vou estar conseguindo sair dessa situação. Amém! Força pra você, Thaisa! Tenho certeza que você vai se recuperar. E a gente espera, não posso dizer que eu tenho certeza, a gente espera que haja uma punição à altura. que a gente não pode tolerar, menor de idade, passando no vermelho e fugindo do local do acidente. Daqui a pouco o Wesley vai vir comigo pra poder falar o que o delegado traz sobre esse assunto. O Wesley tá lá em frente da delegacia, mostrou o carro pra gente, já já o Wesley vai trazer o que o delegado fala sobre essa investigação, tá? Eu já vou com o Wesley rapidinho, mas antes vem pra cá.